Na 2, Violana da Silva, Fulek, patrocinado por C. Juvel. Na 3, Luiz Felipe Pena, do Rádio Clube. Na 4, Caio França, do Rádio Clube, patrocinado por Grand Parque Hotel. Na 5, Luiz Henrique Ferreira, do Rádio Clube, patrocinado por Academia Pé de Pato. Na 6, João Pedro Pereira Lima, do Rádio Clube. Na 7, Diogo Barone, do Rádio Clube. Na 8, Edne Gasparone, da Vila Olímpica. Valizamento conferido, segunda série liberada, Marcos do Geral. Valizamento conferido, professor, 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 professor Opa! 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 Opa!